E a TV Frente Bahia continua aqui no município de Itacaré, agora nesse dado momento na praia de Jacarezinho, com o turista que veio de Teofilotoni, Jonathan Dantas, que vai falar um pouquinho sobre essas belas e essas paisagens e as praias aqui da cidade. É um lugar maravilhoso, vale a pena conferir quem não conhece, entendeu? Pode vir que todo mundo vai gostar. É a primeira vez que eu venho, saí de Minas para vir para cá, com certeza um lugar muito bacana. E a TV Frente Bahia É, eu gostei demais aqui das paisagens, é a primeira vez que eu venho aqui, adorei e pretendo voltar mais vezes ainda, porque aqui é um paraíso, quem quiser vir vai gostar. Muito obrigado. E a senhora também que veio de lá de Teofilotoni, né, para conhecer as paisagens, qual é o seu nome, por favor? Inês. Sim, dona Inês. O que a senhora mais gostou aqui? Olha, eu gostei de tudo. Não tem como, não tem esse lugar que você vê e fala, esse não é bonito. É tudo lindo, maravilhoso. E as praias? Nossa, sem palavras, sem comentários. São lindas demais. Eu sou Estela Tomaz, bióloga do projeto Chai Taruga, do Instituto Companheiros do Chai. A gente faz o monitoramento das praias aqui da região para acompanhar as desovas de tartarugas marinhas. E uma das praias é essa aqui, a praia de Tacarezinho. Então, é uma das praias mais bonitas aqui da região, muito bem preservada. Então, é um berçário onde a tartaruga de pente e a tartaruga cabeçuda escolhem para fazer os seus ninhos. Então, a gente faz o monitoramento diariamente para acompanhar as desovas que já estão em situ, já estão no local. E para identificar novas desovas ou animais que podem chegar debilitados ou mortos na praia, a gente tenta também acompanhar isso. Fala um pouquinho sobre a beleza das praias aqui da localidade. Ah, então. Além da praia de Tacarezinho, a gente tem aqui próximos, né, a praia da Camboinha, a Engenhoca, que são praias muito visitadas, a Vaizinho também, que tem bastante surf. Aqui tem uma biodiversidade bem preservada, né, e é muito procurada, principalmente no verão. Vem muita gente de vários lugares do Brasil e do mundo para usufruir dessas belezas naturais que temos aqui. Então, a gente pede sempre, né, a questão do lixo, para se atentar, não deixar o lixo na praia, recolher o que encontra, né, para manter esse ambiente saudável. Continuamos aqui com a Estela Tomás, ela que vai mostrar um ninho de tartaruga, né, e vai falar um pouquinho sobre o processo. Então, esse aqui é o ninho de tartaruga marinha, que está sendo monitorado pelo projeto. Então, as tartarugas, elas sobem à noite para desovar, colocam em torno de 100 ovos na areia e retornam para o mar. Então, de manhã, durante o monitoramento, a gente localiza a desova através do rastro da fêmea, e aí a gente faz a marcação. Então, colocamos uma estaca com a numeração do ninho e uma tela de proteção para cachorro não pegar os ovos, para raposa também não chegar a predar os ovos, e isolamos a área para as pessoas não pisarem. Então, o tempo de incubação é em torno de 45 a 60 dias. E aí os filhotinhos nascem à noite, né, e retornam, vão para o mar. Então, eles seguem o mar pelo brilho do horizonte, pelo brilho da lua. Então, nas praias de desova não pode ter iluminação artificial. Aí, que esse não desorienta os filhotes, eles seguem para o lado errado. É muito comum em praias onde ocorre desova, aí também tem cabanas, condomínios, pousadas, que tem iluminação para o lado da praia, é comum o filhote caminhar sentido ao lado da luz. E aí acaba sendo prejudicial, porque o ninho inteiro pode morrer, né, os filhotes ficam desgastados. Se desgastam, e aí muitas vezes as pessoas ligam para a gente para tentar socorrer os filhotes. Então, a gente instrui, né, para quando for utilizar a iluminação próximo à praia, não colocar muito alto, para não pegar o ninho, né, colocar mais baixo, para não atrapalhar a saída dos filhotes. Então, o monitoramento, a gente faz esse acompanhamento diariamente, para observar se a maré chegou no ninho, se teve predação, se está tudo ok. E quando a gente identifica o nascimento, que é pelo rastro deles e pela abertura na areia, aí a gente faz a contagem, a identificação de espécie e tudo mais. E dessas chassarugas que nascem, quantas chegam à água e quantas ficam vivas? Então, a média de sucesso do ninho é de 84% aqui na nossa região, né. Só que dos filhotinhos que nascem, a cada mil filhotes, um indivíduo chega à idade adulta. Porque a tartaruga, ela tem um ciclo de vida longo, né, ela demora cerca de 25 anos para começar a reproduzir. Então, nesse meio tempo, ela encontra lixo na água, come, acaba morrendo, redes de pesca, porque apesar dela viver no mar, ela respira o oxigênio, né, fora da água. Então, ela se enganchar na rede, acaba se afogando, né. Vários problemas que ela tem que enfrentar durante esse percurso de vida. Até chegar aos 25 anos, muitas morrem, né, antes do tempo de se reproduzir. Qual é o conselho que se dá às pessoas, né, para preservarem a tartaruga marinha? Primeiro, não jogar lixo, nem na praia, nem na rua, nem em rio, nem em lugar nenhum, porque muitos animais estão morrendo por conta disso, né. Não utilizar iluminação artificial nas praias, nem veículos, porque, ah, tá de quadriciclo na praia, de bugre. Só que o quadriciclo e o bugre, eles podem passar por cima da desova, matar todos os ovos, matar os filhotes atropelados, ou até uma fêmea, depender se for à noite, né. Então, a gente sempre fala isso, fazer, né, com que cada passo do nosso dia a dia, né, interfira no sentido positivo para a tartaruga marinha e para todos os outros animais, porque estão ameaçados de extinção por conta da captura intencional, da coleta dos ovos que antigamente se faziam. Então, hoje em dia, a gente está vendo, né, com o projeto Tamar, que já tem mais de 35 anos de estrada aqui no Brasil, trabalhando com tartaruga, a segunda geração que está vindo. Então, aos pouquinhos vai aumentando, mas também os perigos vão acompanhando. Então, a gente tem que fazer, né, nossa parte, cada um como um cidadão, como um indivíduo, para tentar ajudar esses animais e todos os outros. Muito agradável. A água está quentinha do jeito que eu gosto. A piscinha é natural, muito bom. E a senhora dona Morena, me conte aí, qual é a emoção de estar aqui nessa praia maravilhosa? Ah, conheci várias praias, muito bom estar aqui em Itacaré, praias lindas e maravilhosas, estou curtindo muito, amando. Eu digo que aqui é meu spa, aqui é meu spa, eu volto para casa relaxada. E aí você, Júnior, você aproveitando essas praias maravilhosas, me conte aí, você gostou? É bom demais, essa praia ainda mais curtindo com família, na paz, amor, esse clima agradável, essa vegetação, maravilhoso. Parabéns pra todo mundo. Parabéns pra todo mundo.